Assassin's Creed é uma série de jogos eletrônicos desenvolvida pela empresa Ubisoft. A premissa central da história envolve-se a partir da rivalidade entre duas sociedades secretas ancestrais, os assassinos, que desejam a paz através do livre-arbítrio, e os templários, que têm o objetivo de dominar o mundo e impor a ordem na humanidade. Ambos tiveram uma relação indireta com uma espécie que viveu antes dos humanos, cuja sociedade foi destruída por uma gigantesca tempestade solar. Misturando personagens e ficção histórica com eventos e figuras reais, a ordem cronológica dos jogos começa em 2012, e fala de Desmond Miles, um jovem que com a ajuda do Animus, uma máquina que permite ver as suas memórias ancestrais, explora as memórias de alguns dos mais proeminentes assassinos da história, retirando inspiração a partir do romance Alamute, do escritor esloveno Vladimir Bartol. 1 – Assassin's Creed começou como um spin-off da série Prince of Persia. O jogo original foi um esboço para Prince of Persia, título Neutrones, antes da equipe decidir fazer uma nova propriedade intelectual, incluindo também um cenário no Médio Oriente, baseado no culto histórico de assassinos islâmicos ativos durante as cruzadas. A série começou em 2007 com o lançamento de Assassin's Creed e os jogos já foram lançados para várias plataformas incluindo PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, MacOS X, Nintendo DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, iOS, Android, Nokia, Symbian, Windows Pony, Wii U, Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X. Os jogos principais foram na sua maior parte produzidos pelo estúdio Ubisoft Montreal com a colaboração do Ubisoft Unesci para o multijogador. Os portáteis foram produzidos pela Gameloft Gryptonite Studios com trabalho adicional do Ubisoft Montreal. A maior parte dos jogos se passa dentro do Animus, onde a interface do dispositivo exibe a saúde, progresso, momento na história de seu ancestral, equipamentos e objetivos do jogador. Durante o uso do Animus, o jogador deve manter o nível de sincronização com seu ancestral, evitando fazer uso de ações que diminuem esse nível, como levar dano, matar pessoas inocentes e acessar áreas não disponíveis no momento. Os objetivos do jogo geralmente consistem em assassinar algum alvo, infiltrar-se em locais proibidos ou resgatar algum artefato perdido. O jogador conta com vários recursos para realizar os assassinatos, como uma grande habilidade de parkour, podendo escalar quase qualquer construção em um vasto arsenal, sendo a principal arma lâmina oculta. Um dispositivo escondido no braço que saca uma lâmina e sutilmente assassina o inimigo. Mas o jogo conta também com outras armas brancas e de fogo, além das habilidades de arremessar facas e fazer uso de bombas. Mesmo com várias armas à disposição do jogador, o jogo encoraja o uso dos modos mais sutis possíveis para assassinar os alvos, para que não chame muita atenção e evite que os guardas da cidade comecem a caçá-lo. Para isso o jogo usa o conceito de movimentos passivos, que são sutis e discretos, e movimentos ativos como correr pelas ruas, escalar construções e correr pelos telhados das casas, que permitem velocidade, mas chamam muita atenção. Duas habilidades chave à disposição do jogador são o salto de fé, pelo qual o personagem pula, praticamente se jogando, de lugares muito altos para se descer normalmente, caindo em lugares que amortecem a queda, tais como carroças de feno, montes de folhas e na água visão aquilina, que permite ao jogador distinguir aliados dos inimigos e alvos por meio do uso de cores, além de ver detalhes que só podem ser vistos por meio desta habilidade. Ao longo do jogo, o personagem também conta com a ajuda de várias facções, como outros assassinos, além de cortesãs, ladrões, mercenários e ciganas. Por fim, o jogador deve libertar as cidades da influência dos templários, queimando estruturas que representam a dominação dos templários na região e reconstruindo a parte dominada, restaurando construções como ferrarias, alfaiatarias e pontos turísticos. No sexto jogo principal da série, Ibar pode fazer uma exploração submarina. Os jogos da série passam-se inicialmente em 2012, época em que Desmond Miles, um barman e descendente de uma linhagem da Ordem dos Assassinos, é sequestrado por membros das indústrias abstergo, uma fachada para os cavaleiros templários atuais, para descobrir a localização dos pedaços de Éden, artefatos antigos de grande poder criados por aqueles que nos precederam. Para isso, Warren Vidic, um empregado da Abstergo, e Luciste Man, uma assassina infiltrada, forçam Desmond a usar o Animus, um dispositivo capaz, dentre outras coisas, de criar projeções em três dimensões a partir de memórias de ancestrais contidas no DNA, chamadas na série de memórias genéticas. A partir de tais lembranças, o dispositivo permitia ao paciente revivê-las, conferindo inclusive um controle parcial sobre as cenas, como se estivessem sendo revividas. No primeiro jogo da série, Desmond vive a vida do Sírio Altair, membro de uma ordem de assassinos denominada Ashishazim da época da Terceira Cruzada da Terra Santa e o seu principal objetivo é eliminar os membros da Ordem dos Templários, responsáveis pela Terceira Cruzada. Para eliminar certas vítimas, a personagem cruza as cidades de Damasco, Jerusalém e Acre, cumprindo seu dever no meio de uma guerra secreta. É possível misturar-se no meio das pessoas comuns das cidades para se camuflar e assim, passar despercebido por guardas e outros inimigos. Um elemento inédito e que caracterizou a jogabilidade da franquia em títulos futuros. Ao conseguirem a informação desejada pela Bustergo, a morte de Desmond é ordenada, mas ele é salvo por um pequeno grupo de assassinos compostos por Lucis Timan, Shao Nastings e Rebecca Crano. Com isso, Desmond ajuda os assassinos na corrida pelos pedaços dos assassinos do Éden, usando novas versões do Animus para fazer uso das memórias do nobre Italiano Ezio Auditore da Firenze, e do guerreiro indígena norte-americano Ratonhaqueton, Cominorquai, assassinos do Renascimento e da Revolução Americana, respectivamente, para poder descobrir a localização dos outros artefatos. Ao explorar as memórias dos três assassinos, Desmond busca a localização das maçãs do Éden, urbes douradas capazes de corromper seu usuário e de controlar a mente de outros seres humanos, tornando os meros servos leais e cegos ao portador da urbe. O artefacto recebeu este nome pois o vilão templário Al-Malim, um árabe muçulmano medieval, acreditava que este objeto era o fruto proibido que levou Adão e Eva a serem expulsos do paraíso por Deus. Uma maçã do Éden acabou parando nas mãos de Altair, que nunca chegou a se corromper pelo objeto e que adquiriu conhecimentos muito além dos estudiosos medievais de sua época, porém os guardou para si em um códice que escreveu. A partir das memórias de Ezio Auditore Desmond também passa a procurar a localização de templos construídos por aqueles que nos precederam, também chamados de Zu. Ezio, um nobre italiano da era renascentista, havia encontrado e completado o Códice de Altair, que se revelou ser um mapa mundi completo e muito mais avançado do que qualquer outro que existia em sua época. Através deste mapa ele encontra a localização de um templo do Zizu no subterrâneo de Roma. Ezio impede que o corrupto e controverso Rodrigo Borgia, retratado como um vilão templário em jogo, tivesse acesso ao templo. Os templários na época acreditavam que iriam encontrar o Deus cristão no templo, porém no lugar do Deus cristão Ezio encontra a deusa venerada por seus antepassados romanos, Minerva. Em outras aventuras na Itália e também na Turquia, Ezio encontra outros dois templos e a deusa romana Juno e o deus romano Júpiter. Sendo um italiano renascentista e amigo próximo de Leonardo da Vinci, Ezio se recusa a acreditar que encontrou deuses romanos e chega à conclusão que encontrou mensagens pré-gravadas por uma tecnologia muito mais avançada da que a de sua época. Em algum momento durante ou antes do século XVIII, os habitantes da aldeia iroquesa de Ganataceton encontraram um dos artefatos da primeira civilização conhecidos como bola de cristal. Amandu Klan usava para se comunicar com os espíritos dos membros da primeira civilização. Quando Amandu Klan permitiu que Raton e Aketon se comunicasse com os espíritos, na tentativa de dissuadi-lo de deixar o solo sagrado da tribo, ele se encontrou com Juno. Juno deu a ele acesso ao Nexius e o convenceu a se juntar aos assassinos na tentativa de recuperar o amuleto roubado por seu pai Aiton Klai e impedir que os templários tivessem acesso ao grande templo. Depois que Raton e Aketon derrotou os templários, incluindo seu arqui-inimigo Charles Leigh, e recuperaram o amuleto, ela o fez escondê-lo onde, supostamente, ninguém poderia encontrá-lo. Desmond acorda em 21 de dezembro de 2012 e, com seus aliados, encontrou o amuleto enterrado por Cominor a chave da porta interna do templo. Atrás dela, há uma esfera de controle capaz de interromper uma erupção solar. Juno aparece e incentiva Desmond a tocá-lo, mas Minerva aparece e o avisa para não fazê-lo, pois liberaria Juno como uma entidade que protegeria contra a explosão solar, mas também se tornaria uma ameaça para o futuro da humanidade. Desmond opta por lançar Juno, acreditando que a humanidade terá uma chance melhor de lutar contra ela. A energia da esfera de controle protege a Terra das explosões solares, mas mata Desmond. A consciência de Juno escapa do templo e, a partir daí, ela se espalha pela web para habitar uma ampla variedade de sistemas em rede. Juno planejou escapar do templo num momento em que a tecnologia humana estivesse avançada o suficiente para a sua consciência se espalhar pelo planeta. Após o final de Assassins 3, a série toma um novo rumo contando a trajetória do gales Eward Jamis Kiwai, pirata e corsário que viveu na época dourada da pirataria, pai de Aiton Kiwai e avô de Raton Aketon. Eward era um corsário da Marinha Real e, uma vez aceito, se viu estacionado nas Índias Ocidentais. No entanto, um fim abrupto da guerra da sucessão espanhola e a promessa de ouro, glória e fama acabaram por seduzi-lo a uma vida de pirataria. Foi durante essa época que Kiwai encontrou as ordens dos assassinos e dos templários e se envolveu em sua luta. Kiwai buscou desvendar uma conspiração entre templários de alto escalão para manipular os impérios britânico, espanhol e francês para localizar o sábio mais tarde identificado como Bartolomeu Robertis, o único homem que poderia levá-los ao observatório. Construído para permitir a visualização remota da visão de qualquer indivíduo através do uso de uma caveira de cristal, era essencialmente um centro de vigilância usado pelo Zizu para rastrear certos indivíduos. Os templários queriam ter acesso ao observatório, pois queriam espionar na época líderes mundiais como reis, rainhas, imperadores, etc. Vendo o perigo que este local representava, ele foi completamente destruído pelos assassinos. Logo após a história de Edward, a franquia nos mostra a história do assassino que se tornou o templário Shai Patrick Kormack, que nasceu na América Britânica, filho de imigrantes irlandeses, e acompanhou a guerra dos 7 anos e se tornou um amigo e aliado de Aiton. Shai decide trair os assassinos após uma experiência traumática após o roubo de um pedaço do Éden ter ocasionado no terremoto de Lisboa de 1755, com o objetivo de impedir que os assassinos causem outros desastres naturais na América do Norte. Shai decide caçar todos os seus ex-companheiros assassinos e se juntar aos templários. Um pouco depois conhecemos a história do nobre francês Arno Victor Dorian, que viveu na França durante a Revolução Francesa. Em sua história Arno busca encontrar a espada do Éden. Esta pode conceder aos seus portadores um grande poder e liderança, e foi usada por influentes seres humanos em guerras e conquistas. Vários famosos conquistadores e heróis tinham estado em posse desta espada. A espada também é capaz de projetar raios em inimigos. A espada, que havia sido de Jacques de Molay, foi adquirida pelo vilão François Thomas Germain, o grão mestre da facção extremista da Ordem dos Templários. Germain usou a espada durante sua luta contra a Arno Dorian e a amada deste Élise de Lasserre. A espada foi danificada no confronto, quebrando e emitindo uma onda de choque que matou Élise e imortalmente feriu o próprio Germain. Então temos a história dos irmãos gêmeos Jacobi e Viefrie, ele sendo líder de uma gangue de rua e ela sendo uma pesquisadora de peças antigas, sendo que viveram na Inglaterra vitoriana. Os irmãos gêmeos buscavam encontrar o Sudário de Éden, também chamado de Velo de Ouro, um artefato capaz de curar doenças e regenerar ferimentos. O Sudário foi transferido para uma cripta construída sob o Palácio de Buckingham por Albert, príncipe consorte em 1847. Em 1868, durante a Revolução Industrial, tanto os assassinos quanto os Templários procuravam o artefato. Por fim, foi encontrado e usado por Kralfor Starryk durante um confronto com Évie e Frie, Jacobi Frie e Henri Grein. Embora os três tenham conseguido removê-lo de do vilão Templar e posteriormente o mataram enquanto ele não estava mais com a posse do objeto, com Jacobi retornando o Sudário para o seu lugar de descanso. Em 1868, durante a Revolução Industrial, tanto os assassinos quanto os Templários procuravam o artefato. Por fim, foi encontrado e usado por Kralfor Starryk durante um confronto com Évie e Frie, Jacobi Frie e Henri Grein. Embora os três tenham conseguido removê-lo de do vilão Templar e posteriormente o mataram enquanto ele não estava mais com a posse do objeto, com Jacobi retornando o Sudário para o seu lugar de descanso. Em Assassins Crie e Brigins conhecemos a história de Bayek, um guerreiro do antigo Egito, durante a guerra civil do faraó Ptolomeu VIII contra sua irmã Cleopatra, cuja luta para proteger o seu povo levou a criar a Ordem dos Ocultos, com o jogo explorando a origem de seu conflito com a Ordem dos Anciões. Bayek também busca a vingança pela morte de seu filho, caçando todos os membros da Ordem dos Anciões, chegando até o general romano Flavius Metelus. No século XXI sabe-se que os faraós usaram a tecnologia daqueles que nos precederam a fim de tentarem atingirem a vida eterna. Porém na época Bayek acreditava que era uma maldição por ter invadido o túmulo dos faraós. Porém depois ele descobre que a maldição foi resultado das manipulações de uma antiga relíquia aos cuidados da sacerdotisa Isidora, que a usou para conjurar os espíritos desencarnados de vários faraós do passado, aparentemente retornando ao mundo dos vivos para vingar-se dos ladrões de túmulos e profanadores que atormentavam a região por gerações. Bayek, depois de investigar sua origem, recuperou a relíquia e assassinou Isidora. A própria relíquia foi então escondida. Em Assassin's Creed C exploramos as memórias de Cassandra, a mazona espartana da Grécia antiga que lutou na guerra do Peloponeso. Cassandra descobre que é uma descendente direta dos deuses do Olimpo, no século XXI considerados apenas como membros daqueles que nos precederam. Não como divindades de fato, enquanto tenta impedir que o recém-formado culto do cosmos, predecessores dos templários e liderados por Elexius. Irmão de Cassandra, encontra a mitológica Atlântida, uma vasta biblioteca de conhecimento do que os antigos gregos acreditavam ser dos deuses do Olimpo. Cassandra destrói o culto e se é a Atlântida. Em sua jornada Cassandra também encontrou monstros mitológicos da Grécia antiga como Cíclopes, o Minotauro e Medusa. Porém é revelado no século XXI que esses monstros foram frutos de bizarras experiências biológicas realizadas pelo Zizu, usando humanos sequestrados como cobaias e relíquias precursoras criadas especificamente para os transformar em monstros. Os artefatos de Atlântida, em sua história também é revelada as origens dos templários e da lâmina oculta. No século XXI, Layla-san localiza o cajado de Hermes, outro pedaço do Éden. Layla fica surpresa ao descobrir que Cassandra ainda está viva, sustentada pelo cajado. Cassandra informa Layla que sempre deve haver um equilíbrio entre os assassinos e os templários, para que a vitória de um lado não leve à destruição do mundo, e que é profetizado que ela manterá esse equilíbrio. Layla prova a ser digna de levar o cajado, e afasta as forças da abstergo que vieram para tomar o cajado para si. Em Assassins Crê e Valhalla, a protagonista é Esquijaldimo, Donzela Escudeira, Eivor Varinsdóttir, que inicialmente busca a vingança pela morte de seu pai, Varin, pelas mãos de Kijove, um rei de um pequeno reino nordico. Após conhecer dois misteriosos estrangeiros, os árabes Pazin e Itam, Eivor ganha uma lâmina oculta destes e então pede ajuda ao rei Aroldo para derrotar e eliminar Kijode em batalha. Porém após a morte de Kijode, Eivor decide partir em viagem e excursões na Inglaterra. Uma vez na Inglaterra, Eivor busca se aliar aos chefes nordicos locais e passa a ter visões envolvendo Odin e Valhalla. Eventualmente Eivor descobre ser uma reencarnação de Odin. Eivor 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 Eivor